Por milhões de anos a terra foi fértil e rica. Aí, a poluição e os detritos começaram a cobrar seu preço. A civilização caiu em ruínas. Este é o mundo do século XXV. Sobrou apenas um punhado de cientistas. Homens que têm lutado para reconstruir o que foi destruído. Esta é a conquista deles, a ARC-2. Um depósito móvel de conhecimentos científicos manobrado por uma tripulação de jovens altamente treinados. Sua missão? Trazer a esperança de um novo futuro à humanidade. Diário da ARC-2. Anotação número 1. Eu, Jonah, Ruth, Samuel e Adam temos pleno conhecimento dos perigos quando nos aventuramos em áreas desconhecidas. Mas estamos determinados a trazer a promessa de uma nova civilização ao nosso planeta. ARC-2 log. Entry 41. Nós estamos parados para os repairs em área 14, sector 8. Quando eles são completados, nós vamos continuar a nossa missão para investigar uma reportagem de poluição em este área. Como você está indo, Samuel? Estamos listos para ir para a rua. T.R. Ruth vai pegar ela em breve. Vamos, Adam. Você está fazendo ótimo. Vamos. Vamos. Vamos para a linha de final. Vamos. E o ganho é Adam, o charginho chimpanzee. Isso é Arc 2, chamando Ruth. Oi, Jonah. Ei, o que está acontecendo lá? Você deveria ser cuidado com aquele dedo. Não se preocupe, o dedo é bom. Então é Adam. Ele só fez um novo record de velocidade para o roame. Você sabe que ele não é o melhor motor do mundo do mundo. Relax. Eu tenho ele no controle de remoto. Ok. Nós vamos lá em brevemente para pegar você. Nós estamos em área 13, Near. No! Go away from here! Go! Now! Ruth, o que é? O que aconteceu? Não sei se preocupe. Stand by. Não se preocupe. Nós só temos que te ensinar. É muito tarde. Olha. O que é isso? Não sei. Nós somos wanderers. A noite, nós viemos aqui procurando água e água. Quando nós nos acordamos, nós viemos 20 anos. Ruth, 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 are you alright? Do you need help? Ruth! Ruth! Ruth, what's going on here? Give him those masks, fast! What's going on here? Answer me, Ruth! 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 Oh, no! You were right, Ruth. It's a gas caused by pollutants in the water out there. And I know where the pollution is coming from, too. Ruth, our sensors picked up a fantastic energy up from somewhere ahead. What I want to know now is whether we can reverse what happened to you and Adam and to those people out there. We'll know later, after a medical scan. It's reversible. It's reversible. It's reversible. Oh, that's wonderful. Great. I knew you could do it. Ruth. Adam, I'm so happy. We're going to be alright. On second thought, you do make a very distinguished senior citizen. Be handsome. But we don't have much time. The computer says the antidote must be taken within 12 hours from exposure to the fumes. But it's going to take almost that long to make it up. Well, let's get started. Right. But there's one more thing. We can't reverse it for those people out there. All the antidote can do is stop it from getting worse. Well, it's better than nothing. Somebody's probing us. Take a look. See what you can pick up on the scanner. Uh-huh. Kill the engines. What's coming in on the sensors? Just the high intensity of you. Wait a minute. The force field. Good work, Sam. Now let's find out who we're dealing with. This is the Ark 2. Whoever you are out there, identify yourself. I am Horacus, creator of the provider. Do you realize you've committed an act of piracy? I apologize for any inconvenience. It would please me if you would be my honored guest. Now we're too busy right now. We have a serious medical problem here. I am aware of your problem, and I can provide a solution. Okay. I accept your invitation. I await your arrival with pleasure, sir. I shall give you directions when necessary. Scrambler. Well, he can't hear us now. I don't know what this guy wants, but we can't afford trouble until we get that antidote. You two keep working. Sam, kill the force field. Right. Mike. No joke. In a few moments, you will see a wall of force. Fly straight forward. I will admit you. You may begin your descent. Welcome to paradise. Olá, eu sou Orcus, e esse é o Providor. Meu nome é Jonah, eu sou o Comandante do Ar... Só um alerta, Comandante, não tão perto. É hora de comer, meus filhos. Do eles sempre obedei você? Claro. Desde que este planeta foi devastado há 500 anos atrás, eu sempre pedi para os seus desejos e suas necessidades. 500? Você está tentando dizer que vocês e essas pessoas são imortais? Sim. Nós vamos viver para sempre. Você vê, eu tenho conseguido o mundo perfecto. Perfeito para você. Mas a poluição de este sistema que está prolongando suas vidas é shortando a vida de pessoas fora. Eles estão morrendo. Isso é desculpe. Então, eu vou curá-los. se você tem uma cura deixe-me com você mais 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 não, deve-se ser administrado aqui trazer eles para nós em seu carro tenho a promissão que você vai curar eles definitivamente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mestre, você não vai ajudar a que ele e seus pessoas? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas isso é errado A CIDADE NO BRASIL 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 Meu filho, é apenas uma questão de tempo. Você acha que isso funcionará? Então, isso é tudo. Você sabe que você ainda pode voltar, Ruth. Você está tomando as chances de eu estar. Orcas? Sim, Commander? Você ganha. Você vai, você vai, e eu vou te dar o arco. Isso é muito mais legal, Commander. Eu vou te dar o arco. Eu vou te dar o arco. Eu vou te dar o arco, Samuel. É a única chance que nós temos. Eu vou te dar o arco. 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 Eu vou te dar o arco quando eu te dar o arco. Jona? Sim, Ruth? Você é um cara de um cara. Isso vai para mim, Jona. Me, too. Eu vou te dar o arco. Eu vou te dar o arco. Eu vou te dar o arco. Você vai te dar o arco, Commander. Você vai te dar o arco. Você vai te dar o arco. Eu entendi. Você vai te dar o arco, Orcas. Você é um cara. Você não tem o arco. Você não tem o arco. E você nunca fez. Você vai te dar o arco. Mas, desde que todos nós somos mortos aqui, não me lembro de fazer um antídoto para o tempo. Então, esta é a perfecta sociedade. O que você quiser, você toma. Você vai te dar o arco. Eu não acredito que você está todo assim. Que você pode continuar vivendo essa walla de força, não querendo o que acontece com os outros. Um de vocês devem cuidar. Um. 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 Um, um. 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 Uma Polina, um, um, arqu tripul aprendizando 방법. Um. 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 Um, 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 um. 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 Tente tomar o poder do arco agora. Isso é, Orcus. Você não pode tomar o poder do arco, porque aquele campo de força não vai dar a ordem de me dar a ordem de turnê-lo. Vest-se assurado que eu vou encontrar uma maneira de fazer eles turnê-lo. Seize ele. Samuel, activa o mecanismo de self-destrução. 60 segundos, Jonah. Listen, listen! Do you hear that? That's the self-destruct mechanism inside our engines. In less than 60 seconds, they're going to blow. 45 seconds. It's aimed right at that provider of yours, Orcus. So get out of the way. No, you must stop it. Not until that provider is destroyed. 35. I cannot destroy the provider if I do the wall of force collapses. Pollution comes in and we all die of old age. We've got an antidote for you, Orcus. You'll live a normal lifespan. But if those engines blow, we're all doomed! I cannot destroy it. Well, then it's up to all of you! 20 seconds left. Did you hear me, Jonah? 20 seconds. How about it? Your time is running out. One way or another, your eternal party is over. Can you do something for yourselves or not? We can. Then prove it. No! Jay was really strong. Don't break it! Don't! No! No! Come on! No! No! Deactivate a força field e abençoe a porta para mim, Sam. Oh, e você está listo para misturar uma espécie de essa anidote? I'm feeling kind of old. Oh, e você está listo para misturar uma espécie de essa anidote? Oh, e você está listo para misturar uma espécie de essa anidote? Oh, e você está listo para misturar uma espécie de essa anidote? Oh, e você está listo para misturar uma espécie de essa anidote? Oh, e você está listo para misturar uma espécie de essa anidote? Oh, e você está listo para misturar uma espécie de essa anidote? Oh, e você está listo para misturar uma espécie de essa anidote? Oh, e você está listo para misturar uma espécie de essa anidote? Oh, e você está listo para misturar uma espécie de essa anidote?